E como você acabou de ver, há 10 anos morria Fernando Sabino. A amizade com outros escritores mineiros inspirou Sabino a escrever, em 1956, um dos seus maiores sucessos, O Encontro Marcado. De tudo, ficaram três coisas. A certeza de que ele estava sempre começando. A certeza de que era preciso continuar. E a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazia da interrupção um caminho novo. Fazia da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sono, uma ponte. Da procura, um encontro.